Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Afinal, o que realmente está acontecendo entre Racine Neto e DJ Ives? Os dois apareceram juntos e muitas pessoas começaram a se fazer questionamento Neste vídeo eu vou explicar para vocês tudo o que realmente está acontecendo Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que nessa última terça-feira eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil Falando de Biguinho Sensação e Henrique Juliano Onde a dupla sertaneja surpreendeu o cantor Caso você não ver este vídeo eu vou deixar no final deste e no card aqui em cima Pois é rapaziada, como vocês sabem O cantor Racine Neto está fazendo sucesso gigantesco nas redes sociais com a música É Ela Que Eu Amo Essa música que foi gravada aí primeiramente por Gustavo Lima Mas na voz de Racine Neto Diga-se de passagem que ela ganhou projeção nacional Inclusive também recentemente eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil Entrevistando Racine Neto Onde ele fala toda a sua trajetória Mas o que acontece rapaziada? Nessa última terça-feira 9 Racine Neto apareceu em seus stories ao lado de DJ Ives E muitas pessoas começaram a fazer questionamento O que realmente está acontecendo Algumas pessoas começaram até a falar que DJ Ives poderia começar a empresariar Racine Neto Uma das primeiras aparições dos dois juntos Foi Racine Neto cantando a música É Ela Que Eu Amo para DJ Ives Eu não posso negar que me age em teu corpo Eu pego em seu cheiro, seu gostoso Mas quando acaba com ele, o vazio vem Eu vou para os braços de outra pessoa É ela que eu não vou negar Juro que eu queria te machucar Eu sei que vai doer demais meu coração Mas para dar certo essa é minha condição É Ela Que Eu Amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Corrindo que isso só acontece com a gente Você é fake drop e eu sou dependente Sou um testante Posteriormente rapaziada Outra pessoa que postou ao lado de Racine Neto No mesmo lugar foi o cantor Raí Sai a rodada Aí Homem Ô Racine aí Apareci, apareci Fala tu Pregou de chuva, pregou de chuva lá chegar Fala tu Cheguei, tô feliz Chega pra cima, porra Chegando aqui, ó Somente ele Racine Neto Racine Neto Racine ou Racine? Racine Chega batendo na pirraia Tô na área Seja bem-vindo, garoto Que hoje é nóis, hein Vamos meter romance, amor e paixão nesse CD Toca aqui, barão Fala tu Didi convidou Chega Chega pra cá, filho Chega pra cá, vem se bora A hora que eu te chamar eu já groto Eu sou quando o homem, sou quando você também Tô em casa, tô em casa Seja bem-vindo e vamos se bora, pai O pau vai quebrar agora, viu Você é de onde, Recife? Sou de Paulista Paulista? Pertinho do Janga Aí, eu conheço Aquelas da área ali que eu moro É, mano Já rodou muito ali Grau demais Grau demais Fala, galera Estamos aqui Uma paradinha obrigatória agora Porque chegou o Racine Neto Tô com honra, viu Direto de Paulista E nós vamos cantar aquela moda, viu Pai, que tá estourado lá no Instagram Moleque pipocou Solta a voz aqui hoje E a gente vai meter em forrói Eu já meti ela no forrói, viu Daqui a pouco Eu tô dando pra cantar Daqui a pouco nesse medo aí, viu, parceiro E vamos se bora E parabéns pelo trabalho, viu, meu irmão A equipe lá atrás também Quem que é ele lá? Flávio Alô, Flávio Tamo junto, irmão Obrigado por vocês terem vindo Tá com nós, hein Vamos se bora Daqui a pouco o pau quebra Vamos junto, filho Você tá doido? É nóis, filho Vamos se bora Chama Chama Racine Neto é o nome dele Daqui a pouco vai me emendar os bigodes Eu e ele aqui Pau pegado Agora é com você, viu, Racine Eu já fiz minha pata Agora capricha Vai A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Que jurou que nunca pensei Que o sentimento é mais Que se fazer Que você me dá Não pode te... Voz Cara, tu é luz Tu é luz, velho Tu é luz Viu, parabéns A voz é de arrepiar, pai Eu tô aqui do ladinho, viu Vocês estão pelo Instagram Eu tô aqui do lado Eu tô sentindo aqui na pele, viu Tu é bom, mano Tu é bom Que voz, cara Vamos se bora Eita, Racine Pô da puta Vamos se bora, velho Agora solta de novo, DJ Que eu gostei, viu Solta, solta Tu não viu o celular do homem Que ele tava todo se tremendo aqui, vida Hoje foi um dia muito maravilhoso, velho Tô mandando aqui Andando e conversando É que nem o nosso Eterno GD Ele falava que ele andava E não escutava nada Era só andando e trabalhando Olha, galera Agora é o Brasil Eu tô com o DJ Não, você tá com Deus Aí depois Deus vai mandando os parceiros Pra você começar a caminhar melhor Feliz demais Já recebeu um bocado de aula hoje, né, meu filho? Hoje foi, hoje foi Pelo amor de Deus Não sei, hoje nem durmo mais Nem durmo mais Obrigadão mesmo, DJ Deus abençoe sua carreira Sua vida, sua família Sua saúde E principalmente sua inteligência Pra você realmente Se abraçar com quem vale a pena Amém, amém, DJ Né, gatão? Acredito em tudo aqui hoje Obrigado Deus abençoe, meu irmão Tamo junto Gravou com o Raí hoje aqui Aguarda aí Aguarda a bala Raí Racine Neto, coração E o DJ Eita, musicazona da Paula Max Nosso Mateuzinho, nosso GL Engraxador, chama Chama a vida Tamo junto Pra vocês que não sabem O que é que está acontecendo O que acontece, rapaziada Não sei se vocês sabem Mas a Racine Neto Além de intérprete Que ele é um ótimo intérprete Ele também é compositor E produtor musical Inclusive Suas músicas É ele mesmo Que produz E ele tem DJ E ele tem DJ Como referência Ele é fã De DJ E aí DJ Acabou ali Que lhe chamou Pra ir lá Pro seu estúdio ali E Racine Neto Acabou indo Mas outra coisa Que aconteceu Nesse encontro Deles dois É que supostamente Está vindo Um feat Entre Racine Neto E Raí Saia Rodada Ou seja Eles vão gravar Uma música Juntos E o que supostamente Que tudo indica É que vai ser a música É ela que eu amo Mas enfim Rapaziada Eu acredito Se essa parceria Dessa música Entre Racine Neto E Raí Saia Rodada A vir mesmo Vai ser muito bom E vai ser muito Vai ser mais somatório Também Pra vida de Racine Neto Porque ele já está estourado E querendo ou não Raí Saia Rodada Já está fazendo Tem a carreira consolidada Em todo o Nordeste Só vai somar ainda mais Pra carreira de Racine Mas e vocês O que acharam Dessa parceria Entre DJ Ives Raí Saia Rodada E Racine Neto Lembrando também Que a música Vai ser produzida Por DJ Ives É que James também Ele produz Wesley Safadão Produz também Alguns álbuns De Raí Saia Rodada Muito bom ver Essa parceria Mas enfim Rapaziada Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Lembrando a todos Que eu vou deixar O vídeo aqui No final De Bigu Sensação E Henrique Juliano Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se a gente até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até o que é momento